Olá pessoas, se você é novo ou nova aqui no canal, você não deve ter visto, mas ano passado eu fiz análise de cada revista do universo desse renascimento, quando elas completaram um ano, ou seja, duas edições. E no ano anterior eu fiz primeiras impressões de todas essas revistas. Porém, por algum motivo, a Panini lançou, alguns meses depois, algumas revistas. Por exemplo, a Arlequina lançou um mês depois, Esquadrão Suicida, eu acho que lançou um mês depois. A verdade é que essas duas revistas não tem nada a ver porque eu não fiz análise delas, mas Jovens Tidantes também lançou depois, e uma revista que veio um bocado de tempo depois foi Liga da Justiça da América, que foi uma consequência dos eventos de Liga da Justiça contra Esquadrão Suicida, que eu já vou fazer um vídeo completo, já está quase pronto esse vídeo, tá? Eu estou prometendo há muito tempo que eu ainda não fiz esse vídeo. E ela chegou primeiro com o Encadernado, e eu fiquei bem surpreso quando ele disse aqui, e depois começou a sair uma revista mensal. E agora essa revista completou um ano, duas edições, então a gente vai fazer uma análise aprofundada dela e comentar para vocês o que eu achei disso. Então, vamos começar a princípio com o Encadernado Liga da Justiça da América. A América, estrada para o Renascimento. Pois bem, o que houve durante o Esquadrão Suicida contra a Liga da Justiça? Teve um embate entre as duas equipes, por evento de uma força externa, no caso Max ou Lorde, e durante toda a confusão, a Nevasca, que estava entrando para o Esquadrão Suicida na época, mostrou ter vontade de ajudar as pessoas. Ela não era só uma vilã. E com vista nisso, o Batman pegou ela e juntou a vontade dela de se aliar com a falta de confiança que o povo tinha na Liga da Justiça principal. Aquela com Super Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e tudo mais. Então, ele decidiu formar uma Liga da Justiça com seres menos poderosos, pessoas mais comuns. Então, ele juntou alguns elementos curiosos para essa mistureba. Além da Nevasca e do Batman, temos a Canário Negro, temos o Átomo, mas já vou comentar mais sobre isso. Temos a Vixen, o Rey e o Lobo. Também já vou comentar sobre o Lobo. Então, esse encadernado aqui é a formação do grupo. É o Batman indo atrás de cada um, convencendo eles a participar e formando a base que fica no Monte de Justiça. Que é o mesmo Monte que nós vimos na série Justiça Jovem, que saiu até essa temporada agora. Eu sou doido para ver. Então, esse encadernado aqui reúne as edições especiais da Liga da Justiça da América. No caso, o renascimento de alguns personagens. O renascimento da Canário Negro, o renascimento da Vixen, o renascimento do Rey, o renascimento do Átomo. E mostramos também já algumas fáceis personagens. Introduzindo a Rey para quem não conhece, a Canário para quem não conhece e tudo mais. Na edição da Canária Especial, o Batman convence ela de uma forma bem peculiar. Mostrando que ele precisa de alguém para pôr moral, para treinar a equipe. Porque ele mesmo, por ser uma pessoa muito ocupada, tem horas em que ele não vai poder atuar na Liga. Não é à toa, né? Ele está em cinco revistas. Então, ele precisa, às vezes, sair e precisa de alguém para pôr o pessoal nos eixos e ser a voz da razão do grupo. A Vixen já é uma pessoa que vai ser de diplomata. Uma coisa que nós comentamos no nosso vídeo de qual seria o melhor grupo da DC. Está aí no card para vocês verem depois, que é um ótimo vídeo. O Átomo não é exatamente quem ele queria. O Batman queria chamar o Átomo original. No caso, o Palmer. O Átomo... Porém, o Átomo não é aquele Átomo original, o clássico, né? Não é o Dr. Palmer. Agora é o Ryan Cho, um estudante. O Ryan ajudava o Palmer em várias missões, como o Átomo, né? Como a pessoa que fica na base, né? O nerd da cadeira, como diz o gordinho do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Só que, em uma dada missão do Átomo, ele não voltou e passou um cinto de encolhimento para o Ryan. Então, o Ryan assumiu a alcunha de Átomo e está se esforçando para tentar achar o do Palmer de volta. A nevasca que eu comentei. E o Lobo, pelas coisas que aconteceram no LJ contra ES, o Lobo está devendo lá para o Batman. E aí o Batman meio que convence ele a entrar na liga para quitar essa dívida que ele tem com ele. Pois bem. Então, por cima, essa é a encadena do LJ. Se você se interessar pelo que eu vou falar aqui da revista mensal, você precisa deixar isso aqui e não é difícil, tá? É bem tranquilo de achar esse encadenado mesmo um ano de anos passados. Então, saímos do encadenado e vamos para a revista mensal. Que já começa de forma muito interessante no arco Os Extremistas, em que um grupo de vilões, que são bem antigos da DC, mais velhos que os anos 80, vem para a Terra, em especial num país lá em crise do leste europeu, um país bem coisado. E, resumindo toda a treta, o povo aceita esse grupo como seus líderes. E a Liga da Justiça da América vai lá tirar esse pessoal lá desse país e é interceptada pelo exército, falando que eles estão invadindo um país sem autorização nenhuma e que, se eles tentarem de novo, vai ser uma declaração de guerra. Então, nós temos uma primeira característica muito importante apresentada na Liga da Justiça da América, que são conflitos políticos. Em vários momentos da revista vai ter várias paradas relacionadas a como o mundo vê um grupo de super-heróis, como o mundo lida com esse tipo de coisa. E isso é uma coisa sensacional que essa revista faz. Mas, vamos aos poucos. Então, a Liga, para tirar esse grupo de extremistas que está, pouco a pouco, juntando vários países que foram tomados por essa crise, afrontou vários países em volta. Então, esse grupo de vilões está, pouco a pouco, aumentando o seu império e juntando os outros países pequenos, que também estavam em crise, porque o resto dos países da Europa não ajudou eles. Então, pouco a pouco, a ameaça dos extremistas vai tomando. E o que eles querem, na real, é tomar o mundo inteiro, porque o mundo deles, que, teoricamente, é uma terra paralela, foi destroçado pelos conflitos entre os próprios seres poderosos. Então, o que eles querem é dominar o mundo e impedir que o mundo, o nosso mundo, no caso, a Terra Zero, seja destruído como o deles foi. E aí, a Liga se junta com um grupo revolucionário, que não aceitou eles como soberanos, e vai tentar ir contra esse grupo. E isso vai ter repercussões na revista até hoje. Pois bem? Logo após esse arco, nós temos o Coração de Putardo. O nome não mente. Esse arco tem muito a ver com o Lobo. Porém, não é centralmente sobre ele. Esse arco tem mais o desenvolvimento do Lobo como personagem, que, no primeiro arco, ele meio que estava nem aí para a Liga. Ele queria mais que todo mundo se ferrasse e estava ali só para cumprir a... Só para quitar a dívida ali com o Batman. Porém, nesse momento, nós começamos a ver o Lobo respeitando os membros. Respeitando a cara do negro, respeitando o Vixen, entendendo e se tornando meio que colega do Ryan, né? Porque o Ryan, o Atomo, ele tem seus sentimentos reprimidos, ele é um cara super inseguro. E o Lobo meio que começa a dar moral para ele. Começa a passar o jeitão do maioral para ele. Porém, esse arco não é sobre o Lobo. É sobre um grupo de traficantes que está pegando armamentos mitológicos, especialmente dos gregos, dos deuses gregos, e contrabandeando isso para o resto do mundo. E a Liga vai contra esses contrabandistas e contra as atividades ilegais dele ao redor do mundo. O terceiro arco se chama O Homem do Vale dos Monstros. Esse arco é bem mais ou menos, ele é bem curtinho, é basicamente uma edição só, né? Metade de uma edição e metade da outra. E do que se trata? A Liga, em dado momento, recebe um sinal de um lugar bizarríssimo e vai lá. E é aquele negócio que todo roteirista adora fazer, né? A Superman teve um estudo com isso, o Batman teve um estudo com isso no Renascimento. E agora a L já está a TV, que é uma ilha com dinossauros, ou com bichos que parecem muito dinossauros, como eles seriam cientificamente corretos. Ou seja, penas, tá? Acontece que esse sinal veio de um avião que caiu lá e um sobrevivente acabou mexendo. Acontece que o sobrevivente era como o Mogli. Ele caiu lá, criancinha, e cresceu em meio aos animais. Então ele é bem selvagem. Porém, diferente do Mogli, ou da versão mais popular do Tarzan, que é a que temos da Disney, né? Que termina com ele ficando nele e tudo mais, é mais conhecido com a história original do Tarzan. É bem clara a referência. Em que a L já leva o moleque para a sociedade. O moleque aceita e vai e toma de volta o que é da família dele. É uma família de magnatas. Porém, tem alguma coisa estranha com esse moleque, não relacionado ao fadalizar da selva, mas sim com o comportamento dele com as pessoas. E isso vai deixar a L já ficou uma pulga atrás da orelha. Bom, depois temos uma história entre arcos, que, como eu disse nos outros vídeos, todo arco é seguido de uma historinha pequena, uma ediçãozinha só, antes de começar o próximo arco, uma historinha fechada, para dar um desenvolvimento melhor, alguma coisa assim, entre os personagens. E essa história começa o desenvolvimento, uma das subtramas da revista, que é sobre a nevasca buscar a cura dela. Porque o que ela tem é basicamente uma doença, ou uma maldição, ou algo assim. Mas, aparentemente, é uma doença mesmo. A DC não deixou muito claro o que foi que aconteceu com ela. Foi um acidente de laboratório que deixou ela do jeito que ela está. E durante toda a revista, ela vai buscar uma cura para essa situação dela. E nessa historinha curta, ela vai com o Ryan, o Atom, num museu para ver restos de um ser que parece que teve as mesmas coisas que ela, não sei o que, e tem um ataque terrorista. E o legal dessa edição, é justamente ver a nevasca, que ela precisa se alimentar do calor dos outros, né? E muitas vezes ela mata as pessoas com isso. O tempo que ela passou em Belle Reve, ela teve que se alimentar só com um toquinho, tipo, esbarrar na pessoa e puxar um pouquinho, só para ela não ficar com fome naquela hora. E nessa edição, ela aprende a controlar seus poderes, e não mata o vilão. Ela só puxa a energia que ela precisa para aprender, e junto com o apoio do Atom, ela começa a controlar melhor seus poderes e realmente a superar esse período de vilã da história dela. Depois disso, nós temos A Maldição do Rei Carneceiro, que é uma história muito interessante. Um dos membros da Liga da Justiça da América é o Rei, que é basicamente um garoto feito de luz. Ele tem um trauma muito grande com a família dele, porque a mãe dele, o pai dele, abandonou ele, e a mãe trancou ele em casa até, sei lá, os 16 anos, 17. Porque se ele tivesse contato com o Luiz, ele meio que explodia. Tanto que ele quase segou um amigo dele. Basicamente o único amigo que ele teve na vida. Então, essa história se passa, majoritariamente, na cidade natal do Rei. Então tem um grande desenvolvimento do personagem em voltar para a cidade dele. Mas sobre o que é esse arco? É sobre pessoas que estão tendo desejos concedidos. As pessoas sonham e acordam com o desejo realizado. Tipo, sei lá, você sonhou e pediu um carro. Uma entidade vai falar com você e ela fala que você pode pedir o que quiser e você pede um carro. Você acorda e o carro está lá. Na sua garagem. Ou onde quer que seja que você guarde carros. A Liga estava investigando isso desde o início da série, da revista. Porém, nesse dado momento, entra o Rei Carneceiro, que é uma entidade bizarríssima que está destruindo esses desejos. Então, voltando ao exemplo do carro, se você pedir o carro, ele vai lá e destrói o carro porque ele é enviado de alguma entidade maior que ele e ele tem que deixar as coisas voltarem ao curso natural delas. Porque desejos não são naturais, então ele tem que ir contra essa coisa. Esse arco termina sem uma resposta exata para o que são os desejos. Mas isso vai ser respondido logo mais. Depois desse arco, temos pânico no microverso e é aí em que as coisas começam a realmente ficar muito, muito interessantes nessa revista. Toda a história, todo o roteiro da revista, toda a revista em si é muito boa. O roteiro é bom, os personagens são bons, os acontecimentos são muito bons. E como os personagens lidam, são melhores ainda. E nessa nós temos uma conexão com o resto do universo DC. Com tudo o que está acontecendo no Renascimento. Porque eles encolhem, vão no microverso, vão buscar de volta o Dr. Palmer. E apesar de ser muito pequeno, parece ser um ser muito grande, porque quanto menor as coisas ficam mais parecidas com as coisas grandes. Então, dentro do microverso, além de procurar o Dr. Palmer e viver várias tretas lá, eles acabam dando evidências de coisas que estão começando no multiverso inteiro da DC. Depois temos o arco, ataque cirúrgico, que é um... basicamente, dois vilões invadem a base da Elisa Taya e tentam desmoralizar ela em frente ao povo, porque o Monte de Justiça é basicamente um centro comunitário, então as pessoas podem entrar tranquilamente lá, podem passar o dia lá. E os vilões do caso, que é o Reflexão e o Prometeus, invadem a base, quando está cheio de gente, fecham. Então, o Gui de Moraes liga lá dentro com um grande ataque a ela. Quando você começa a ler, você acha que vai ser interessante, mas esse arco de especial é bem decepcionante, porque começa, os caras começam a falar, não, porque vocês não sei o que, vocês estão mentindo o povo, vocês estão enganando eles, não sei o que, mas aí, na segunda parte do arco, já desanda, e aí, você dá de mão. É o único arco que vai ser decepcionante dessa revista mesmo. Dando uma pausa nos arcos, temos o que seria o 7 marco, que é, ah, ele já está anual, que lá nos Estados Unidos completou um ano, então eles botaram a história dentro da revista aqui no Brasil, que é uma história sobre o Lobo e a Canário Negro indo salvar os golfinhos espaciais, porque se você não conhece o Lobo, ele não gosta de nada, menos de uma coisa, golfinhos. Ele ama golfinhos, de verdade. E essa história é sobre a Canário Negro indo com o Lobo resgatar ou visitar os golfinhos espaciais, porque o Batman, nesse tempo todo, estava buscando para o Lobo o planeta dos golfinhos espaciais, e o Lobo quer passar um tempo com os golfinhos e a Canário Negro vai com ele, porque ele precisa da ajuda dela para salvar os golfinhos, porque está acontecendo merda com eles. A história é bem legal, cheia de ação e tal, é legal, não é nada excepcional, não é, mas é bem divertida, tem bastante ação, mas o que estraga é a arte do Kelly Jones, é uma arte bem esquisita, deve ter aparecido na tela para vocês, é uma arte que realmente me incomodou bastante e não me deixou aproveitar 100% a ação desse arco. depois temos mais um arco focado no Rey, que por conta dos eventos do arco, do ataque cirúrgico, o Rey ficou desmoralizado com a Liga, a Liga ficou desmoralizada com o Rey, ele começa, ele caiu no papo do pessoal, então ele meio que perdeu a fé na Liga, então ele vai embora, ele vai para a sociedade natal, começa a agir lá, porém, outro ser de luz também está agindo na cidade natal do Rey, combatendo o crime e tudo mais, que é a Azteca, ou Azteca, não sei como, não sei como é o Brasil, que é essa ser de luz baseada na mitologia dos Aztecas, e é basicamente o confronto da Azteca com ele, porque ela tem muita raiva dele, porque ele abandonou a cidade, ele não agiu por lá por muito tempo, então ela tem bastante raiva dele, que deixou a cidade dele à mercê, uma cidade bem zoada, e deixou ela para trás, porém, eles começam a, eles se juntam forças contra um inimigo lá da cidade, um bandido lá da cidade, e acabam no final se entendendo, e um respeita o outro, e é isso, é um desenvolvimento bem legal, porque mostra uma pessoa que está com, não o Filã, mas a Azteca, começa com o inimigo lá do Rey, e depois eles se entendem, mostrando que nem tudo precisa terminar em porrada, isso é muito legal, e o último arco que eu vou comentar aqui, é o arco Fábula Mortal, lembra que eu comentei que desde o início da série estavam surgindo pedidos, as pessoas estavam fazendo pedidos, então, agora esses pedidos são explicados, uma deusa, uma entidade, um ser poderoso chamado Tsaritsa, estava conselhando esses desejos de pessoas, porque, ela precisava que as pessoas tivessem esse desejo, que as pessoas tivessem vontade, para ela ganhar poder, ela ganhava poder com o desejar das pessoas, com a, como posso dizer, não exatamente a ganância, mas com o querer do povo, então, ela, ela pega o desejo mais, mais forte, no mundo da DC, naquele momento, que era o da Nevasca, de ser normal, e com esse desejo, esse último desejo forte, ela vem ao nosso mundo, e começa a atacar o terror, e basicamente, nesse é o arco, esse é o arco que mais deixa o leitor desesperado, porque, cara, ela, ela é absolutamente poderosa, e a Liga, tipo, a Liga vai para cima dela, ela simplesmente, dá um estalo de dedo, a Liga inteira cai no chão, a Liga inteira fica presa na terra, então, é um arco, muito tenso, porque, a Nevasca está com ela, o povo começa a ir contra a Nevasca, tudo que foi construído ao longo da revista, da Nevasca ajudando a Liga, é jogado para o saco, porque a Nevasca está do lado, do lado dessa mulher, do lado não, não, como posso dizer, motivação, não da forma motivacional, mas sim, literal, a mulher tem meio que uma ligação com a Nevasca, porque ela meio que é a encarnação da irmã da mulher, mas, não vou complicar a cabeça de vocês, só para vocês saberem que, o povo passou a ver de novo a Nevasca como vilã, e desmoralizar ela, por conta desse arco, e a motivação da Tzairitsa, no final das contas, é justamente dominar o plano dos sonhos, que é o plano do desejo das pessoas, o que faz elas terem vontade, e aí tem, cara, esse Arthur é muito legal, e eu não quero estragar ele contando o que acontece, mas, vocês sabem que é muito bom, tem muita ação, e a Tzairitsa é uma vilã, muito parecida com a Alekhina, de aparência, mas, cumpre seu papel muito bem. Pois bem, a revista é toda com o roteiro do Steve Orlando, famosa dos quadrinhos, e a arte é padrão da rede de ser renascimento, como é que trocando de tempos em tempos, então, tivemos desde, tivemos desde Ivan Reis, até o, Neil Edwards, que são os que eu acho que vale mais a pena comentar. E, qual é o destaque dessa revista de verdade? Além justamente dos temas políticos, de como a Liga da Justiça afeta o mundo ao redor dela, e como o mundo reage à presença de uma Liga da Justiça que atua internacionalmente, apesar do nome ser da América, e a própria revista comenta isso, tem uma hora em que eles vão comentar com repórteres, e eles perguntam por que da América, se vocês dizem atuar no mundo todo, é muito interessante ver o mundo reagindo à Liga, e a Liga reagindo ao mundo e tendo que lidar com ele. Além de que, ao meu ver, essa é a revista da DC atual, que melhor desenvolve os personagens. Desde o Lobo tendo que começar a respeitar os membros da Liga, pelas suas qualidades e tal, o Batman aprendendo a abaixar a cabeça para a canária dele e para a Vixen, porque elas, em dado momento, elas têm mais conhecimento da coisa que ele. Seja o Rey começando a namorar um cara lá, numa das missões, e toda a ligação, todo o relacionamento dele se desenvolvendo, e não sendo forçado. Desde o Atomo e a Nevastra, tem uma amizade muito legal e vai crescendo cada vez mais com a revista. Então, o Steve Orlando sabe muito bem trabalhar os relacionamentos entre os personagens e entre as entidades. E isso é muito bom e faz essa revista ser completa. Óbvio que não é como o Detective Comics ou o Liga da Justiça, que tem arcos fenomenais, e tem só, sei lá, um arco ruim em cada uma delas. Aqui tem um ou outro arco bem fraquinho, mas, no geral, a revista é muito boa, e você realmente fica muito, muito empolgado sobre os personagens. Às vezes você nem quer saber da ação ou do vilão do arco, você quer saber de como os personagens vão acontecer, porque, às vezes, o vilão revela uma coisa, um segredo de um dos membros da liga, e os outros não sabem como reagir a isso, e fica uma desconfiança entre o grupo. Então, o foco da revista é conflitos ideológicos e políticos e personagens. E isso, cara, é perfeito, é maravilhoso. Essa aqui, se não for a melhor no momento, é uma das melhores revistas da DC que está saindo no Brasil. Tem pouquíssima gente comentando ela, e eu acho que você deveria dar uma chance para ela. Lê na internet, e se você gostar, e se o que eu te falei aqui te deu uma vontade de ler, vai atrás, a número 12, você consegue pegar ainda, e vale muito a pena. Até o encadernado que dá origem, não é necessário ler, mas é muito bom que você leia antes de ler o mensal, e, cara, vale muito, muito, muito a pena. Se você quer um grupo que não é Liga da Justiça, e não é Lanterna Verdes, e consegue mudar um pouco os ares das revistas super-heróis e de super-grupos da DC em geral, Liga da Justiça América é revista para você. Bom, eu acho que você tenha se interessado, pelo menos, e se você começou a revista por... ou se você se interessou, ou teve vontade de ler essa revista por minha casa, comenta aí, vamos sacar uma ideia. Bom, então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.